Música Salve galera, sejam bem vindos ao FIFA Champions RJ Lucas Voz aqui e a EA quer realmente matar a gente galera O torneio agora das quartas mal acabou de terminar né A gente acabou de se matar nele ou não né Porque não sei se todo mundo jogou e tal Mas a EA já anunciou que teremos torneio de semifinal também Com algumas mudanças nas regras Mas entretanto vão vir cartinhas tops pra caramba Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês as cartinhas que vão vir A minha predição de quem vai vir em cada semana Eu tenho mais ou menos uma ideia do que eu acho que vai vir em cada semana Então já deixa o like aí, se inscreva no canal, ativa o sininho E deixa nos comentários em quem você apostou Eu coloquei aqui que o Tottenham vai ganhar contra o Ajax E que o Liverpool vai ganhar contra o Barcelona E é claro que o Ajax aqui pode dar empate e aqui também Então eu acho que o Liverpool ganha ou dá empate E aqui ou o Tottenham ganha ou dá empate Mas vamos lá Aí anunciou aqui galera Novas mudanças nas regras Anunciou também que teremos o Van Basten Atacante pra quem estiver disposto a se matar aqui né Se eu usasse Impulso Vermelhinho Eu com certeza me mataria pegar essa cartinha aqui Já vem o Over 99 Uma cartinha monstruosa Muita velocidade Ótimos atributos É o segundo Icon Prime que ele praticamente dá pra gente né Porque assim Basta ter determinação pra conseguir ele Parece ser uma cartinha excepcional Não tem nem o que falar dessa cartinha aqui Infelizmente não uso esse impulso aqui Então nem vou ir atrás E daqui a pouco eu vou falar pra vocês Em quem que eu acho que eu vou atrás Daqui a pouco a gente chega lá Vamos falar aqui das regras novas galera A regra que eu vou ter agora é a seguinte Não vai ser mais Over 95 seu time Vai ser Over geral 100 ou menos Agora ele aumentou um pouquinho isso aí né É melhor pra quem tem um time mais forte E pior pra quem tem um time mais fraco Se tiver aquele mesmo esquema lá de estrelas né Que tem Estrela 1, Estrela 2 Até Estrela 7 Quem tem Over um pouco menor Eu indico que permaneça Nas estrelas menores Ganha um pouquinho menos de pontos Mas vamos ver como é que vai funcionar É galera Aparentemente aqui ó Vai ter realmente ó Os níveis de Estrela Então ó Eu tô pensando em realmente Não subir pro Estrela 7 de novo não Porque no No último torneio Eu subi pro Estrela 7 E foi treta Mas né Eu não sei se vai continuar De onde a gente parou Porque se continuar De onde a gente parou Do torneio das quartas Aí eu vou começar do 7 Tem que ver Se vocês tem alguma informação aí Que ou querem me corrigir Deixem nos comentários Que se eu falar alguma abobrinha aqui Eu coloco fixado seu comentário Tá galera Pelo amor de Deus Coloque jogadores da UEFA Champions League Em posições diferentes Sua escalação ativa Para ganhar 12 pontos De bônus Eu particularmente Não vou colocar não galera Ainda mais agora Que eu vendi o meu Bayley E vende Vende não Usei como XP já O meu Bayley E usei como XP já Também O meu som Olha aí Spoiler pra novela do Boss Amanhã vai ser um episódio especial Do novela do Boss Então fiquem ligados Ativem o sineta aí Ativem o Cirilo aí Eu acho que eu vou manter Três cartinhas da Champions Só galera Eu acho que eu vou manter Talvez o Lucas Moura Talvez o Robin E talvez o Draxler Porque eu não vou investir Também em comprar Um defensor over 90 não Vou jogar com a minha defesa Nativa mesmo E colocar só umas três Cartinhas da Champions Ganhar uns seis pontos Bônus só Bom Se eu conseguir ganhar 25 pontos por jogo Já é o suficiente Acho que 25 pontos É uma quantidade boa Por vitória na verdade Vamos ver galera Sexta-feira Eu vou postar pra vocês Um vídeo aqui Montando o meu time Pro torneio né Então aguardem Ativem o sininho E agora vamos pra parte Mais interessante né galera Vamos para as cartinhas Que vão ser lançadas Nessas próximas semanas Vamos lá Estamos aqui no site FIFA Renders Coloquei aqui no filtro Jogadores da Champions E últimas cartinhas lançadas E aqui eles já colocaram Quem virá no evento Galera Só cartinhas excepcionais Temos aqui o Sean Do Ajax Não vou nem olhar muito aqui não Mas ele tem um impulso bom Ele tem um impulso de longe Parece ser uma cartinha boa Lorente muito lento Velt mantém um impulso muito ofensivo Que é o de reação Ou aceleração Coisa assim Impulso dele Não curti muito Esse Malcom aqui Eu achei uma cartinha excelente Galera Ele tem um impulso Do vermelhinho Segundo atacante Tem ótimos A debut de finalização Olha isso 98 de finalização 97 chutes longe Quer dizer Quer dizer De força de chute 95 chutes longe Parece sim Ser uma cartinha excelente Ele pega um pouquinho Curva aqui Mas parece ser uma cartinha Muito boa Com 5 pontos De perna ruim Quem usa aí Impulso vermelho E ponta Tem que pensar sim Colocar esse Malcom Esse tripiei aqui Também Tem impulso de marcação Impulso azulzinho Um ótimo impulso Para o lateral Ele é bem altinho Também Deve ajudar bastante O Inks Eu se socou Não curti muito não Mas em compensação O Keita Tá uma cartinha excelente O meio campista Com agilidade Impulso de visão de jogo Impulso azulzinho Dá até vontade De pegar ele Para o meu time Mas estou feliz Por enquanto Vamos segurar a emoção aí 106 dribles 106 de controle de bola Infelizmente Não tem uma curva Muito boa E também não é tão bom Assim em finalização Por isso Vou manter meu Lampard Teremos também O Gomes 94 Impulso de contenção Um bom impulso Muita velocidade Para o zagueiro Parece ser uma cartinha Excelente Tem que testar ele Em game Mas em stats Esse aqui Tá monstruoso O De Jong Não gostei muito dele não O Dembélé É a mesma coisa Toda cartinha do Dembélé Impulso dele Controle de bola Não é um impulso Tão bom assim 5 pontos Para ir na ruim É bom em velocidade Mas Shoot long Deixa a desejar um pouquinho Tem drible pra caramba Mas não tem for de chute Deve ser uma cartinha Boa também Mas É praticamente igual Toda cartinha do Dembélé Que tem no jogo O Renders também É uma cartinha bem comum Só tem over alto O Nelson Não pegaria ele Por causa do impulso Nesse impulso aqui De passe Não é de pace Não é um impulso muito bom Se não me engano É um impulso de ritmo Mas ele tem uma velocidade Assustadora galera Muito rápido Muito rápido mesmo E tem até que bom Um atributo de marcação Talvez Para quem usa impulso comum Dê até para colocar no time Ele tem dedicação Média para ataque Alto para defesa Interessante O David Neres O David Neres aqui Recebeu o impulso comum Esse cara aqui Com a cara de maconheiro Da poxa Esse olho muxo Canhortinho Quatro pontos de perna ruim Tem boa finalização Machu de longe De se desejar Mas parece também Ser uma carta boa Ele tem só As 34 de curva Que não é muito bom Também não Ainda mais para um ponta Mas parece ser uma carta boa Uma sacanagem O Robertson E como AD Galera Uma sacanagem Esse Arthur aqui Eu não tinha que olhar não Galera Impulso de capitão Ótimo impulso Para quem usa Impulso vermelhinho Boa velocidade Bons atributos de chute Interessante Muito interessante Isso aqui Cartinha do Coutinho É boa também Mas não curti muito Impulso dele não Ele tem impulso de drible Não é bom E olha quem teremos também Galera Sonaldo Over 97 Impulso de finalização Impulso azul Galera Se eu usar as pontas de esquerda Esse aqui Tarei meu time Com toda certeza Olha isso 116 de finalização 110 de força de chute 103 de chute de longe Que cartinha é essa Negada Que cartinha é essa 5 pontos de perna ruim Jesus Temos também O Salah 98 Galera Eu fiquei até torcendo Para ele ter impulso de chute Mas Ele tem impulso de ataque 4 pontos de perna ruim Parece ser outra cartinha Muito boa Ele foi muito melhorado Tá monstruoso Esse aqui Galera Monstruoso Quem tiver a oportunidade Negada Eu pegaria esse Aqui tranquilamente Ainda mais se eu usasse Impulso vermelho Istambul Liwitz É o Dembélé Esse Dembélé aqui Vamos ver se ele é interessante Bom Interessante ele é 4 pontos de perna ruim Velodosidade boa Chute de longe Não é tão bom assim não Curva é ruim É Dá para colocar ele Um time inicial Lançaram o Under Aqui também Sully 94 Cortou A96 Caramba Vamos ver que impulso Que ele tem Impulso número 1 Caralho Velho Ele deve estar monstruoso Eu aposto Que essa carteira Vai estar monstruosa Lançaram o Saúl E M.E. Também E olha quem temos Aqui também Galera Neideus Neimito Neymar Over 97 Impulso de chute Brasileiro 5 pontos de perna ruim Dedicação alta Para o ataque Média Para a defesa Muita velocidade Muito drible Controle de bola Finalização boa Chute de longe Bom também Curva muito boa 98 de curva Deixa um pouquinho A desejar Em força de chute Dribble de roleta Ele tem 3 atributos especiais Entre ele O flare Que deve ser firula Speed drible Que deve ser Debrador veloz E selfish Que eu acho que é egoísta Quer dizer egoísta Mas não sei Se qual é o nome Em português não Não lembro Deve ser fominha Eu acho que é fominha Em português Sei não Eu acho que eu vou tentar E atar esse Neymar aqui Galera Tá muito top Sabe Eu sou fã do Neymar Enfim galera Além dessas cartinhas aqui Virar também o Van Basten Então Quem quer pegar Se prepara aí Porque vai ter que jogar muito Ainda mais agora Que o over é 100 E que vão dar menos pão de bônus Vamos ver como é que vai rolar Esse torneio agora Eu acho Que na primeira semana Vai vir o som Eu acho que vem o som Como principal Sabe Aquele que custa mais Na segunda Eu acho que vem o Neymar E na terceira Eu acho que vem o Salah Não tem como saber Quais são os outros Que vem e tal Também não tem como saber Quem vai vir naquele passe Dessa vez Eu acho que eu não vou comprar o passe A não ser que me interesse muito A não ser que me interesse muito Então não vem me chamar de burguês não Enfim O vídeo é basicamente esse Muito obrigado por vir até aqui Teremos dois vídeos hoje Se tudo der certo Teremos esse aqui Meio dia E lá para umas 5 5 e meia Teremos um segundo vídeo Sobre o meu desempenho No torneio e tal Então Se inscrevam no canal Ativem o sininho para não perder Fiquem ligados aqui no TIPOS RJ Teremos novidades E se tudo der certo Sexta-feira também Eu postarei um vídeo Montando meu time Para disputar o torneio Então Já deixa o like aí Se inscrevam no canal Ativem o sininho Boa sorte para todos vocês Já decidam aí De quem vocês vão atrás E é isso aí Falou Valeu Fui E tamo junto Todo mundo My lady Look into my face Come back My way Bitch Don't kill my vibe Please Motherfucker Holy shit Shit nước E aí Legenda por Sônia Ruberti